Foi revelado oficialmente pela Microsoft que teremos mais jogos chegando ao Xbox Game Pass ainda no mês de julho, mais especificamente no dia de amanhã, dia 16. Isso até já pode ter acontecido, se você por acaso assistiu esse vídeo depois. O que é o Xbox Game Pass? Tem que se inscrever aqui no canal, já deixa o like para fortalecer e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Tem vídeo todos os dias aqui no canal. Mas quais serão os jogos adicionados? Aí fica o mistério. Veja essa imagem que foi divulgada hoje com o seguinte texto. Se trata de uma caixa e o texto é o seguinte. Não temos permissão para abri-lo até amanhã ou para abri-la até amanhã. Na lateral da caixa, entre os textos, podemos notar a seguinte frase. Meio rude perguntar, você não acha? Logo abaixo temos em item number ou número do item, new games. E por isso já podemos esperar mais de um ou até vários jogos. Depois temos na caixa também um código de 25 dígitos, que eu até tentei resgatar e nada aconteceu. E por último, a logo do Xbox Game Pass com um PC e um console Xbox ao lado. Dando a entender que teremos amanhã o anúncio de novos jogos no Game Pass de Xbox e também do PC. E se você assina o Xbox Game Pass Ultimate, vai poder aproveitar todos os jogos. Me diz aí agora, qual serviço de assinatura da Microsoft que você assina hoje? Xbox Game Pass ou Xbox Game Pass Ultimate? Ou apenas o Xbox Game Pass de PC? Ainda não assina? O que está esperando? E qual jogo você está esperando que chegue amanhã ao Xbox Game Pass? E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som, só Xbox. Falou! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!